De Belo Horizonte para Piedade das Gerais ou dos Gerais, raramente eu registrei essa linha, hein? E aí mochileiros, bem-vindo a mais um vídeo ao G8 da arte aí, carro 23.000, Chegando um gontijo aqui, leito, DD aí, G8 da sertanejo, mais gontijo ali na frente, sertanejo chegando de Unaí, e aqui o leito da gontijo chegando de São Paulo, carro de turismo ali da Centauro, Centauro agora que está com G8 LD, hein? Periadão no sábado, dia da independência, 7 de setembro de 2024. Reflexo do sol, ficou até legal aí na pintura da gontijo, hein? G8 DD Guanabara útil, carro leito total, chegando de São Bernardo do Campo, e a fila se formou. Vou colocar na sequência aí uns vídeos que eu gravei no dia anterior, depois continuamos aqui as gravações na rodoviária de BH. 15.401 é o Prefix, esse é mais um carro novo, não lembro se é um do que eu já filmei aqui, esse é o Real Expresso, leito total, chegando de Goiânia. 25.080? Uai, é esse que estava com a plotagem lá, em homenagem lá ao Sr. Abílio. Chegou de Porto Seguro. É, eu conferi aqui, então eu filmei o carro do Prefix 15. 404, foi no último vídeo aí, filmei lá na Praça Semiga, em Contagem. Saiu às 19 horas de Goiânia. O G7200 foi pintado, 14.02 é o Prefix, ele é o ex-Rápido Federal, ex-Real Expresso. Então, esse carro está na linha de Belo Horizonte para Barbacena, é a menor linha da UTI aqui dentro do estádio de Minas Gerais, você sabia? Ó, já estão tirando o nome da Sandra. Pelo menos esse aí, o 1950, está com o nome São Luís, ó, quase que eu perdi o foco aqui. Aí, chegando, mais um carro da Sandra ali, com o nome São Luís. Da Sandra, entre aspas, né? Ei, Sandra. De Belo Horizonte para Conselheiro Lafayette. Esse é o carro, né? 1.400. Já sabe o imagen agora, quer ser, né? Por favor, em frizzas e escut 않ou nolining. Pois está, repousador Fredron? Google. SeUT ajuntou seu nome. Tu jairo . Mais uma vez o G8 Da 1001 aparecendo em BH Não sei se essa é a quarta ou se é a quinta E o contíncio vindo atrás dele ali Saída às 15h30 De Recife para São José do Rio Preto Esse carro da 1001 e o G8 Chegou do Rio de Janeiro E vai voltar agora no horário das 13h para o Rio de Janeiro Valeu E vai voltar agora no horário do Rio de Janeiro E vai voltar agora no horário do Rio de Janeiro E vai voltar agora no horário das Seis horas e 36 minutos Olha o mascarelo da Pássaro Verde ali trocado De Belo Horizonte para Viçosa Guanabara útil redou um pouquinho para frente A fila começou a andar ali agora 1000 G7 da Santa Fé Eu acho que é Belo Horizonte para Formiga Expresso União Pintura Vai entrar para o Pátio De Belo Horizonte para Divinópolis Saritú de Belo Horizonte para Santana do Riacho Dedeira Continge Ele chegou de Nanuque Flick Bus Esmeralda Chegando de Brasília Dona Gardênia Dona Gardênia Chegando de Campinas G8 DD da Itapeneirim Ó De Belo Horizonte para Guarapari O carro entrou na frente dos ônibus É, tinha uma fila e do nada a fila acaba De Araguari para Belo Horizonte Chegando do Rio de Janeiro Bom dia Expresso União Ah, pegamos uma sequência boa De Brasília para Belo Horizonte E o Tocinho Comil da Continge Chegando de Aimaures Chegando de Uberaba Mais um Continge ali Chegando de São Paulo O carro da Expresso União parou ali Ligou o Piscar Alerta De Brasília para Belo Horizonte G8 DD da Cometa aí Chegou de São Paulo Será que é o que aconteceu ali Com a Expresso União, hein? Comilzinho da Itaúna Chegando de Itaúna O chofer deu aquele salvo ali para nós Valeu Semi-urbano aí De Betinho para PH O DDzão G8 Lindão, tá? Santa Maria Prefix 2500 Chegando de São Bernardo do Campo G8 Da Unida De Belo Horizonte Para Porto Firme Bonito esse G8, viu? G8 G8 da São Luís Que é bonito também Chegando de Conselheiro Lafayette Esse é o carro 25700 Mais um Guanabara útil G8 DD Chegando do Rio de Janeiro Sai das 23h30 Contigo chegando de Pedra Azul Mais um G8 DD Da Santa Maria Esse é o carro 2000 Chegando de São Bernardo também Olha o Chauffele Eu conheço, hein? Acho que é o Cleito O Vista Blues Da Expresso União Tem pouco Eu não vejo esse carro Por aqui, hein? De Vitória Para Belo Horizonte Deve ser um carro extra, né? G6 G6 aí Da Pássaro Verde Segue firme, hein? Pocrane Para Belo Horizonte Mota vai chegar Para fazer seu embarque Para Campo Grande Via Bauru, hein? Rafael Viana É Agora Eu não entendi Por que o Seu Anos ficou parado ali O chofer da Itapemirim Foi lá Conversou com ele Ele está entrando bem devagar De Belo Horizonte Para São Paulo Opa Era para você entrar aqui, né? Meu amigo 3.1 Carro Com a pintura Mobi Fácil Esse é o 290 20.090 De Vitória Para Belo Horizonte Muitos carros Chegando de Vitória, hein? Ó Já deu a volta lá Fazer o embarque Para São Paulo Esse carro Esse carro da Expresso União Que sempre está escalado Na linha Vitória BH BH Vitória Hoje ele chegou De Brasília Letreiro desligado Mais uma mascarela aí Trucada da Pássaro Verde Jóia, meu amigo Chegou de São Carlos São Carlos São Paulo Belo Horizonte para Itaúna Belo Horizonte para Pirapora Na sequência BBG8 Chegando de Brasília Nova Itapemirim Câncero Verde Ex-Caxiense De Belo Horizonte Para Ouro Preto É o carro 16.910 Ó Bastante gente Indo lá para Ouro Preto O carro está lotado Que maravilha, hein? G6 Da Gontija Chegou de Espinosa Série 14 Mais um carro da Gontija Serviço da Expresso Gardena De Itajubá Para Belo Horizonte E olha O G8 Da 1001 Mais uma vez Em BH Chegando do Rio de Janeiro Ó E é dois Um G7 G7 DD G8 DD G7 DD Os dois aí Chegando do Rio de Janeiro Horário Extra Piação Catedral Chegando de Brasília Catedral Black Pintura Retro Santa Fé De Belo Horizonte Para Ouro Branco Logo atrás O Invictus DD Da Guanabara Útil Frota 2024 De Belo Horizonte Para Cabo Free Salve Frutebus Santa Maria Eu não entendi esse carro Porque ele veio da garagem Foi lá para a plataforma De Angra dos Reis Para Belo Horizonte É o Rosa dos Ventos Foi esse chofer aí Que deu uma moral um dia Fazendo jogo de luz Fazendo para nós de novo Valeu chofer Ó Nossa Saiu E eu não apertei o rec 2 horas e 30 minutos Salve Serviço da Uemob Ué, o Anse está vazio Onde que esse Anse vai? Entendi, não O Anse está todo vazio Aviação São Luís Esse é o Prefixo 2.200 Mais um carro da São Luís aqui Ah, esse é ex Viação Sandras Carro pintado De Belo Horizonte Para São João Del Rey E o da frente aqui De Belo Horizonte Para Conselheiro Lafayette 19.755 De Belo Horizonte Para São Paulo O chofer está estressado Ali com os motoristas Dos carros pequenos E assim vai Agora eu estou gravando Mais um montijo A serviço da Expresso Cardenia Salve Boa viagem De Belo Horizonte Para Poços de Caldo Saí das 8h30 Mas já é quase 9h da manhã Está lotado Está lotado Assim que é bom Saí das 21h Entendi não No caso é Saí das 13h De Presidente Prudente Para Belo Horizonte O outro carro Lá Ah, ele vai estacionar lá Aquele 11h Ele veio da garagem Entrou lá na plataforma Opa De bom despacho Para Belo Horizonte Salve Não achei que ele ia parar Não parou não Está voltando para a garagem De Belo Horizonte Para Corinthos Cadê o G8 O Serra De Belo Horizonte Para São João del Rey Comilzinha aí E Sandra Vamos lá de sequência Sertaneja De Belo Horizonte Para Abaeté O carro da Teixeira De Belo Horizonte Para Divinópolis Santa Fé Transporte De Belo Horizonte Para Itabirito Praça aí para o Leandro Bando na sequência Mas parou Achei que o Dedê da Cometa Ia vir agora De Crateus Para São Paulo Saída às 7h Valeu meu amigo Um abraço Boa viagem a todos Está aí o Dedê Branco Que a gente não tinha filmado Ainda não tinha filmado De Belo Horizonte Para Campinas O ônibus é Semi-Leito Total Na sequência aqui Guanabara útil Saída às 9h De Belo Horizonte Para Niterói O Irizada Transnorte Belo Horizonte Para Montes Claros Saída às 9h Ex-São Geraldo De Anápolis Para o Rio de Janeiro Ex-São Geraldo Dizem A�� E A